E aí, pessoal do Casa, tudo bem? Conforme o último programa, eu havia combinado com vocês que eu daria algumas dicas de como fazer leitura sem gastar nada ou quase nada. E uma dessas dicas é exatamente a de usar as bibliotecas das escolas públicas ou ainda das próprias escolas particulares, dependendo do caso. Eu trabalho numa biblioteca de uma escola pública e lá funciona assim, os alunos podem retirar livros sem custo algum e a própria comunidade onde a escola está inserida também pode. Então, por exemplo, pais, tios, avós, enfim, todas as pessoas ligadas ao aluno que estuda na escola podem ir até a biblioteca, fazer uma ficha de associação e retirar sem custo algum. Então, isso é uma forma de poder estar sempre ligado à leitura e sem gastar nada. Então, é bem interessante que vocês, na cidade de vocês, pesquisem se nas escolas do bairro próximas a vocês existe esse sistema de empréstimo para a comunidade via escola. Uma outra maneira de também ter acesso à leitura sem custo algum, eu vou mostrar agora na sequência nos videozinhos bem curtinhos, tá? Acompanhe agora comigo. Vamos lá! E aí, pessoal do Babaz, tudo bem? Hoje eu tô aqui numa livraria, uma livraria show de bola, que é a FNAC. E eu tô fazendo uma coisa que eu mais gosto, que é garimpar livros. Quem deu comigo? Meu guri. E ele tá por aqui, então, escolhendo, né? Um livro que interessa a ele. Normalmente é assim que ele escolhe. E, então, é assim que mais ou menos funciona. Ele fica garimpando, olhando as estantes. Às vezes ele leva alguma coisa pra ler, às vezes não. Tem que bater, ele lê a sinopse, ele dá uma olhada nas imagens, no texto, dá uma lida nas primeiras páginas. Se ele curtir, ele leva. Se não, ele deixa. A gente cansa de entrar e sair sem nada. Então, gente, vocês estão curtindo as dicas que eu estou dando pra vocês? Viram como é fácil, quando a gente quer ler, nada nos impede. E, pra finalizar, eu vou dar um exemplo pra vocês de uma biblioteca comunitária que nós temos aqui na nossa cidade. Eu sou de Porto Alegre. E, recentemente, eu conheci uma biblioteca comunitária que é do bairro Cristal, um dos bairros aqui da nossa cidade. E quem coordena essa biblioteca é a bibliotecária Júnia Vieira, que cuida com muito carinho desse espaço. É um lugar pequeno, mas o acervo é fantástico. E, inclusive, lá existem clubes de leitura. Então, as pessoas vão lá, leem alguns livros e depois compartilham um momento de discussão sobre esses livros. Eu vou mostrar algumas imagens dessa biblioteca. E fica aqui a dica pra vocês. Pode ser que na cidade de vocês também existam essas bibliotecas comunitárias que vocês nem sabem que existem. Então, bora lá, pessoal. Vamos procurar essas bibliotecas. Vamos levar os filhos. E levem a gurizada pra ler. Leiam vocês também. Porque leitura, pessoal, não é uma coisa cara. Basta a gente querer procurar. E há meios de fazer isso sem gastar nada. Espero que vocês tenham curtido as dicas do Casa de Leitura de hoje. Um abraço e até o próximo programa. E aí E aí